Se Deus falou, não adianta chorar Recalcado vai me recrescer A história do meu progresso ainda tá sendo escrita Eu agradeço ao Criador por tudo que tem feito Deus ainda tem coisa grande para minha vida Eu sei o que eu peço a Ele a hora que eu me deito Eu sei o que Ele me permite a hora que eu levanto Mais uma oportunidade de seguir em frente Eu boto amor e esperança naquilo que eu faço Eu não uso ninguém de escada, só Deus é perfeito Eles apontam meu defeito, mas eu não reclamo Sabedoria tá novinho, nunca no falar Enquanto eles fazem fofoca e ficam invejando Eu sigo em linha de frente com quem pode abençoar Se Deus falou, não adianta chorar Nem reclamar que vai acontecer Recalcado vai me ver crescer Invejoso vai me ver vencer Se Deus falou, não adianta chorar Nem reclamar que vai acontecer Recalcado vai me ver crescer Invejoso vai me ver vencer A história do meu progresso ainda tá sendo escrita Eu agradeço ao Criador por tudo que tem feito Deus ainda tem coisa grande para minha vida Eu sei o que eu peço a ele a hora que eu me deito Eu sei o que ele me permite a hora que eu levanto Mais uma oportunidade de seguir em frente Eu boto amor e esperança naquilo que eu faço Eu não uso ninguém de escada, só Deus é perfeito Eles apontam meu defeito, mas eu não reclamo Sabedoria tá novinho, nunca no falar Enquanto eles fazem fofoca e ficam invejando Eu sigo em linha de frente com quem pode abençoar Se Deus falou, não adianta chorar Nem reclamar que vai acontecer Recalcado vai me ver crescer Invejoso vai me ver vencer Se Deus falou, não adianta chorar Nem reclamar que vai acontecer Recalcado vai me ver crescer Invejoso vai me ver vencer Se Deus falou, não adianta chorar Nem reclamar que vai acontecer Recalcado vai me ver crescer Invejoso vai me ver vencer O que Deus falou não adianta a história Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br Invejoso vai me ver vencer